Além de ter largado o Bia Miranda grávida, Gato Preto já está com outra mulher e não é uma ficante e eu te explico o porquê. Meus amigos, vocês sabem que a Bia Miranda, ela precisava de seguir a vida dela uma vez que ela estava em São Paulo juntamente do herói aqui e, gente, eles tiveram uma discussão, terminaram, nem ela sabia porque havia terminado, ele passou a noite num hotel com uma garota, sabe lá Deus quem é? Essa garota e a Bia Miranda que ficou no prédio, que ela voltou, ela havia esquecido e deixado algumas roupas dentro do carro do Gato Preto juntamente da sua identidade e ela precisava de sair dali, não era por uma questão da roupa, era por causa da identidade e também da maquiagem que foi algo que ela mesmo questionou bastante. Sendo assim, gente, Gato Preto, depois de ele ter acordado de manhã, de ter xingado o Buac, de ter falado com um monte de gente, com relação às tretas dele e o fato dele ter terminado com a Bia Miranda, ele até falou que o Buac é bunda mole, que estava o quê? É cinco meses sem dar o adentro. E é que você me entende, né, maior de 21 anos? Tá, estava meio marolado, meio pra lá de Bagdá, né, gente? Acontece que ele acorda, ele acorda e resolve levar as coisas da Bia, não era dele, né, tem que levar as coisas dela. E acabou indo, foi lá, conversou com o tal do Uber, pra levar a tal da identidade, ele faz um vídeo mostrando. Na verdade, quem estava mostrando era o próprio Gato Preto, só que tinha uma pessoa do lado segurando a tal das roupas da Bia Miranda, e era uma moça que ele, por sinal, já está chamando ela de vida. E parece que é a mesma moça que ele passou a noite no motel. Eu vou mostrar a sinueta dela, ele não mostrou o rosto dela no carro, mas ele chama ela de vida já, tá? Uma novidade, ela tá aqui, mas ele tá bebendo água pra hidratar, que maravilha! E essa daqui é a sinueta da bonita, gente! Cabelão, liso, bem a cara de Bia Miranda 2, né? Se é que a outra lá, que ele não pagava pensão da criança, também tem a cara da Bia Miranda, eu acho ela só parecida, só muda de rosto. E agora, que talvez a Bia esteja grávida, vamos cantar uma canção, parabéns pra você! Só que o Gabriel, a indireta, foi a música de corno, hein, gente? Qual é a opinião de vocês? Tamo junto, eu fui, tá? E nós estamos aqui pra trazer atualizações, não suma!